Música Fala galera, beleza? Estou eu aqui galera, Juscel Craft Gamer Mas está mostrando para vocês mesmo um vídeo Bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal um react, mano, sim Um vídeo bem diferenciado, mano, sim Talvez o início de uma nova série, mano, não sei, quem vai saber é vocês E o seguinte, mano, vou estar vendo um vídeo aqui do Renato Garcia, mano Por que ele, mano, que eu vou estar vendo um vídeo dele? Por causa que é um youtuber, na verdade eu sou um mau fã dele, né? Mau fãzaço, mano, tá ligado? E o título desse vídeo meu que me chamou, tá ligado? O nome é Tentaram Roubar Minha XJ6, mano E eu vou estar pensando, mano, como assim roubar a XJ dele? Vou ver esse vídeo, eu vou ver esse vídeo junto com vocês, mano Vocês vão estar vendo a minha reação Talvez nos próximos vídeos, se vocês quiserem eu boto a facecam, mano Para estar vendo a minha cara, mas dessa vez eu não vou estar mostrando Só vou estar mostrando a minha voz E bora dar play Intro bem legal, galera Muito foda, mano, essa intro Mano, eu ia roubar uma moto dessa, velho Se fosse minha moto, ia ficar muito boladão Fala, galera, Renato Nara Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje, rapaziada, eu vou estar trazendo um quadro novo pro canal Com certeza já aconteceu na sua cidade De, às vezes, algum amigo seu Ou passou no jornal De você esquecer a chave na sua moto Ou no seu carro E roubarem Sim, já aconteceu sim, mano Mano, mas isso é muito risco Muito risco Fala Esse Marcelo, velho Sabe de tudo Nossa Tô ligado, mano Dá choque Muito, mas muito esperto Eu nunca Eu só já ouvi falar É muito forte Mas relaxa Que não faz nenhum mal à saúde Só susto mesmo Então, galera Eu vou escolher um lugar bem esquisito Aqui na minha cidade Mas ladrão que ladrão Merecia tomar choque pra desmaiar, né Não pra morrer, mano Mas pra desmaiar De deveria Será que alguém vai ter coragem De levar minha moto Com aquela chave Imagina você Andando pela rua E olha aquela XJC Galera, comenta aí Se você visse uma XJ na rua Com a chave, mano Se vocês iam levar embora Sim ou não Comenta aí Com a chave na ignição E ninguém por perto Mas ninguém mesmo Eu vou num lugar isolado E um lugar perigoso Eu vou num lugar mais perigoso Que tiver aqui na minha cidade E vou deixar minha moto lá E vamos ver se o ladrão Consegue levar minha moto Demorou? Então vamos procurar o lugar E já já nós tá de volta Bom, gente Já escolhi o lugar E o lugar é esse Então eu vou deixar a XJC lá Então a gente vai se esconder Aqui em cima E algum dessas árvores aqui Bem longe da moto E aí eu vou ficar de longe Vendo se alguém realmente Tem coragem de montar a moto E ligar e sair com ela Só que maneiro Mano, eu acho que eu não, hein Eu não Por causa que, mano Nunca roubar deu certo Nunca Não recomenda ninguém, galera Dá pra pegar a moto lá E a gente vê Ou ali, ó Enfim Vamos preparar o tripé aqui da câmera E vamos ver se realmente Alguém vai ter coragem de levar ela Deberou? Mas deu certo Partiu Opa, tá chegando um cabinho ali, ó Será que ele vai ter a cara de pau De tentar roubar a moto, velho? Eu não vi esse vídeo, mano Eu decidi fazer o react O react Viu aquela música Meio de estilo Curioso Safado do caramba Olha, só tá olhando, mano Viu uma moto Sem a chave Sem? Tudo bem Ih, cara safado, velho Não, mentira, mano Cadê o choque? O choque O choque Nossa, mano Toma, trouxa Mano, que foda, mano Velho, olha só isso Nossa, mano Descarado do caramba, mano Nossa KKKK Demais, mano Pouco tempo depois O cara da moto Passou de olho Voltaram Eita, penga, mano Nesta hora deu medo Se fosse minha moto Eita, medo do caramba Nossa, 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 mano Não, não, não Tá com a chave, moleque Tá com a chave, moleque Tá com a chave Nossa Muito legal, mano Trouxão, ó Nossa, mano O cara trouxa do caramba Quer roubar a moto dos outros? Aí Toma Nossa, mano Muito legal, mano Nesta hora Eles perceberam a câmera Ixi Ficamos mais Algum tempo E algo Inusitado acontece Outro cara, mano Nossa, olha Fumando Mano Mano Dá uma raiva desse tipo de gente Muita raiva Ainda bem que tá com o rosto Embaçado, né Tá censurado Tá certo Tem que tá censurado mesmo Se não vai passar muita vergonha Todo mundo vai saber quem é ele Vai todo mundo querer arrumar confusão É Esse cara tá querendo algo Ué Renato Deveria tá morrendo de medo Ué O cara não vai ligar a moto, não Tentar Quero ver ele tomando choque Eita Não, mano Renato Vai Corre atrás, velho Corre, Renato Dá uma voadora nele Joga uma pedra na cabeça dele Vai E ele jogou a moto no chão Sorte que eu segurei a tempo Nossa, mano O cara é muito descarado, velho De fazer isso Isso é louco Não sabia se dava risada Ou se ficar bravo Dá pra perceber, mano Essa cara dele Querendo dar risada Mas tá com raiva mesmo Bravo Sei lá E risada Não sei Depois dessa Eu fui pra casa Valeu a pena um susto Bom, gente Vocês viram aí Que os caras Teve coragem De levar minha moto É, mano Muito descarado Então eu tive que intervir E, mano Quase deu merda Quase derrubou a minha moto no chão Então vocês tomam cuidado Aí na cidade de vocês Porque, gente Eu larguei minha moto lá Certo que demorou o dia inteiro Mano Essas três filmagens aí Que vocês viram Foi praticamente quase o dia inteiro Pra pegar certinho Eu achei que era um lugar Meio vazio Mas tinha muita gente passando Muita gente olhou XJ6 Mas não fizeram nada Mas três caras Viram a moto lá com a chave E não aguentaram, galera Foram lá Montaram a moto E tomaram um baita choque Galera Eu tomei um choque Sem querer daquilo lá Eu não sei Que os caras aguentavam Dar uma partida Dava a outra Mas eles não estavam acreditando Que eles estavam levando choque Porque, galera O choque é muito forte mesmo Vocês não tem noção, mano Chega Chega com torcer o braço inteiro Então é isso Se você gostou, mano Já vai deixar Mano, gostei demais Eu trago mais desses vídeos pro canal Eu trago Eu levo num lugar diferente Eu tento de outras maneiras E vamos ver se alguém Tem coragem de levar a moto também Então, gente Toma cuidado Mais uma vez Não deixe a chave no seu veículo Aqui no Brasil, mano Que eu baguei a foda Quando eu vou pros Estados Unidos Que eu estou querendo ir pros Estados Unidos Em breve Eu vou fazer isso lá E vamos ver se alguém Tem coragem de levar a minha moto lá também Nem que eu compre uma moto Muito top lá Deixa a chave em ignição Vou deixar no pior lugar que existe lá E vamos ver se os americanos Levam a moto também Eu creio que não, mano Eu creio que é só aqui E os caras, mano O último Eu levei um susto Achei que ele ia levar a minha moto mesmo Eu tive que correr atrás dele Beleza? Beleza, mano E até o próximo vídeo, galera Fica Galera, é o seguinte Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixa um like que é muito importante Muito importante Se vocês querem que eu traga mais react, mano Aqui nesse canal Eu trago, mano E é o seguinte Eu estou querendo trazer mais react Só que te Da série do Renato Garcia Caçadores de Lenda, mano Quero sim estar vendo junto com vocês Se vocês querem que eu traga aqui E na próxima vez com facecam Para estar vendo a minha imagem Como é a minha reação E é isso, galera Aproveita e passa lá no vídeo do Renato E dá um like, mano Se inscreve no canal dele Que o meu canal é muito nosso, mano Eu estou falando como se eu tivesse muitos inscritos, né, mano Para um monte de gente lá no canal do Renato Que tem 5 milhões e pouco Mas, é E é isso, galera Falou, valeu e fui! Fui!